Isso mesmo, Darcy, a comunidade da barragem comemora desde a última quinta-feira esta confirmação. Ao meu lado, a secretária municipal de educação, Cláudia Vargas. Boa tarde, Cláudia. Como que é e quantos alunos vão ser recebidos neste primeiro momento na escola? Boa tarde. Nós estamos fazendo um convênio com o governo do estado para que a gente possa ocupar espaços, principalmente no meio rural, para atender as crianças de educação infantil, que como manda a meta 1 do plano municipal de educação, a partir dos 4 anos para o ano de 2016, obrigatoriamente terão que estar na escola. Então, a primeira iniciativa que nós tivemos foi na escola de Nanere Pereira, escola estadual lá da barragem do Capané, onde juntamente com os moradores, nós estamos fazendo um levantamento da demanda e já temos em torno de 20 crianças que serão atendidas dentro do espaço da escola estadual, numa sala de aula, mas por manutenção do governo municipal. Isso nós estamos fazendo para atender as crianças o mais próximo possível da sua residência. Então, hoje nós temos, como eu já disse, em torno de 20 crianças. Estamos aguardando que aqueles pais que têm interesse procurem a escola e, dependendo do número de crianças, nós teremos a possibilidade, nessa localidade, de abrir duas turmas, uma pelo turno da manhã e outra pelo turno da tarde. E como que vai funcionar a questão de transporte desses pequenos? Toda criança que mora no meio rural, ela tem a possibilidade de usar o transporte escolar gratuito, desde que ela more a mais de 2 quilômetros da escola. Então, aquelas crianças que moram a uma distância maior ou igual a 2 quilômetros, elas terão o direito ao transporte escolar. E como que vai ser a questão de contratação de professores e equipe para trabalhar e também a merenda nessas localidades? Sim, a merenda será feita pelo próprio funcionário da escola estadual. Ela será fornecida pelo município, em comum acordo com a escola. E nós teremos a questão de recursos humanos dos professores. Nós hoje já estamos fechando os quadros de recursos humanos das escolas já existentes para que a gente consiga fechar o levantamento de quantos profissionais nós vamos precisar para o início do ano letivo. Então, nós estamos levantando as possibilidades de contratação emergencial ou de regime suplementar ou mesmo que seja uma contratação emergencial, já teremos que apontar para um concurso do município para professores de séries iniciais. No início desse trabalho, Cachoeira do Sul está aí contando bastante com a ajuda do Estado. Mas como que vai ser todo esse gasto para Cachoeira do Sul? É, no início do trabalho, o governo federal tem um incentivo cada vez que a gente abre novas turmas ou que a gente abre novas escolas. Na verdade, o início do trabalho acaba sendo um custeio maior para o município, mas para o ano posterior, em que esses alunos já estão registrados no censo, aí, na verdade, tem um acréscimo dos valores recebidos do governo federal, porque os alunos são registrados aí já no censo escolar. Nós já estamos também viabilizando a questão legal através do Conselho Municipal da Educação, que já tivemos uma reunião na semana passada, e estão surgindo mais duas possibilidades também em escola estadual, que é na localidade da Ferreira, na escola Zilada Gama Mor, porque lá também nós não temos escolas municipais. Então, nessa escola da Ferreira, os pais que têm interesse dessa escola da educação infantil devem se dirigir direto à direção da escola e fazer a sua inscrição para que a gente possa ter a noção exata da demanda. Temos também a escola do Passo da Areia, a escola estadual Honorato Souza Santos, que também hoje pela manhã mostrou interesse em abrir uma turma de educação infantil, onde será feito o mesmo procedimento. Então, aqueles pais de crianças de 4 a 5 anos que têm interesse de colocar seus filhos na escola da Ferreira, Zilada Gama Mor, ou na escola do Passo da Areia, que é o Honorato Souza Santos, deverão comparecer à escola e fazer a sua inscrição. Nós só abriremos turmas nessas localidades mediante a demanda concreta e um número razoável de alunos. É necessário um número mínimo de 10 crianças por localidade. É, mais ou menos o que a gente tem exigido é em torno de 10 crianças, até porque nós temos que colocar um recurso humano e isso demanda também a questão do transporte. Então, ali naquela localidade que tem a escola Honorato no Passo da Areia e a escola Zilada na Ferreira, nós estamos aguardando a demanda da localidade para que a gente possa definir se as turmas vão ocorrer nas duas escolas ou apenas em uma das duas onde houver a demanda maior. Neste primeiro momento, nós estamos apenas fazendo a inscrição. Então, logo seja fechado o convênio, então nós iremos fazer a matrícula. Isso, nós estamos aguardando essa demanda, depois nós iremos elaborar a documentação que irá para o governo do Estado e assim que estiver assinado o convênio, então nós faremos as matrículas e os pais serão previamente avisados. E como vai ser o pagamento da questão do transporte, da questão da merenda? Será proporcional ao número de alunos inscritos? O transporte, ele é de responsabilidade do município, será pago pelo município. A merenda será proporcional ao número de alunos que estão frequentando aquela escola. E ainda há um percentual de pagamento de conta de água e de luz que o Estado receberá para cobrir os gastos com aqueles alunos que estão usando as dependências da escola estadual. Para finalizarmos, secretária, cada vez mais cedo as crianças estão entrando aí na sala de aula, afinal de contas. Há uma retração, algo a ser relatado de parte dos pais para mandar essas crianças tão cedinho? É, na verdade, esse ano, como eu tenho dito, vai ser um ano atípico, porque muitas das nossas crianças não estavam habituadas a ir para a escola aos quatro anos. Mas cientificamente já foi constatado em outros países mais evoluídos que esse período é muito importante para a criança, não só para a questão do conhecimento, mas para a questão da socialização. Então, acontecem alguns casos, principalmente desses pais do meio rural, até por causa da questão de segurança, né? Porque fica difícil a gente colocar um filho de quatro anos no transporte escolar. Obrigada pelas informações. Muito obrigada. Obrigada. Darcy. Obrigada.